Em Governador Valadares, um rapaz foi preso e um adolescente detido no bairro Nossa Senhora das Graças. Na região onde os suspeitos estavam, mais de 40 pedras de craque enroladas em uma sacola foram apreendidas. O cabo Eliu Enay, né? Boneares é assim que pronuncia o nome dele, sobre o nome dele. Ele participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. A equipe recebeu denúncia que dois indivíduos estarem ali naquela localidade praticando crime de tráfico de drogas. Então a equipe iniciou aí uma operação, incursionamos ao local e os indivíduos tentaram se evadir, foram abordados e com eles foram encontrados os ilícitos. Os indivíduos aí, eles têm o costume de deixar a droga escondida nas proximidades de onde eles estão ali, na vegetação. Devido à geografia do local, eles utilizam-se ali dos entules, dos lixos e escondem os entorpecentes naquela localidade. E esse é o modo desoperante deles aí, e a equipe conseguiu aí, graças a Deus, achá-los em flagrante e os entorpecentes aí também. Tanto o menor quanto o maior já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas e são conhecidos aí daquela localidade, daquela gangue que atua ali no local, conhecidos já da guarnição. Tchau. Tchau. Tchau.